Preciso não dormir Até se consumar O tempo Da gente Preciso conduzir Um tempo de te amar Te amando devagar E urgentemente Pretendo descobrir No último momento Um tempo que refaz O que desfez Que recolhe todo o sentimento E botar no corpo Uma outra vez Prometo Poder A gente se desvencilhar Da gente Depois de te perder Te encontro com certeza Talvez no tempo Da delicadeza Onde não diremos Nada Nada aconteceu Apenas Apenas Seguirei Como Encantado Ao lado Teu Onde Apenas Tela Apenas 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 Amém.